A Faculdade de Odontologia da UPF possui 175 consultórios para o atendimento clínico e de especialidades. Também conta com raio-x, bloco cirúrgico, biobanco de dentes e laboratórios que dão suporte ao ensino e à pesquisa. Para ser atendido na estrutura, a população paga o valor do material utilizado no procedimento. São mais de mil atendimentos ao mês, número que já foi superior a 4 mil antes da pandemia. A prática também é um diferencial na vida dos acadêmicos. A Tainara Cooper está no décimo semestre e consegue, em um desses consultórios, vivenciar a rotina da futura profissão. Como tratamento integral, a gente atende todos os pacientes com todas as demandas deles. Então tem um professor de cada área, geralmente para acompanhar e auxiliar se a gente tem necessidade. Traz um bom conhecimento para a gente e prepara a gente para sair para o consultório depois, para atendimento. A gente se sente bem preparado para atender os nossos futuros pacientes. A professora e coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas, Juliane Bervian, explica que existem duas maneiras de acessar os serviços. Um é qualquer paciente que venha, tanto de Passo Fundo quanto da região, ele busca atendimento, ele entra na faculdade, ele se dirige exatamente ao cadastro, ele faz um cadastro e ele é examinado, ele é avaliado, ele recebe três orçamentos, né? Desde o mais complexo ao mais simples, ele escolhe, ele assina e ele fica responsável pelo pagamento desse tratamento. De outra forma, nós temos o atendimento que é todo ele gratuito, só que é um sistema de parceria. É um financiamento do governo federal com parceria do município. Então, esse paciente, ele tem que ter atendimento, ele tem que ter sido atendido na unidade de saúde do município, ele só pode ser de Passo Fundo e é a unidade que nos encaminha. Então, ele vai na unidade, no serviço público da cidade e o cirurgião dentista avalia e indica que ele venha para nós. Aí ele vem de forma gratuita, ele é atendido aqui e nós, em contrapartida, devolvemos ele como contrarreferência para o serviço público de novo. Os atendimentos estão disponíveis para todas as idades e também para municípios da região. Se você ficou interessado nos serviços da Faculdade de Odontologia da UPF, o telefone para outras informações é o 3316 8422.